Nesse vídeo veremos as principais informações do edital do Concurso Público da Prefeitura de Terra Nova, no estado de Pernambuco. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma oportunidade. O edital foi publicado com 120 vagas, além da formação de cadastro reserva. A escolaridade exigida é de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições estão abertas no período de 11 a 28 de maio. A taxa de inscrição será de R$ 70,00, para o nível fundamental, R$ 110,00, para o nível médio e R$ 160,00, para o nível superior. O prazo para solicitar isenção da taxa é entre os dias 11 e 12 de maio. A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 29 de julho, para o nível fundamental e no dia 30 de julho para os níveis médio e superior. A prova será composta de 40 questões, para os níveis fundamental e médio e 50 questões, para o nível superior. A avaliação de títulos, de caráter classificatório, será para os cargos do nível superior aprovados na prova objetiva. Os documentos relativos aos títulos deverão ser entregues no local da prova objetiva de cada candidato. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, será para os candidatos aos cargos de motorista categoria D e operador de máquinas pesadas, em data a ser divulgada. A remuneração mensal varia de R$ 1.302 a R$ 4.420,55 ou de R$ 2.000 por plantão. O concurso é organizado pelo Instituto Consulpan. As oportunidades são para cargos de Ensino fundamental Ajudante de pedreiro, 1 vaga Auxiliar de serviços gerais, 20 vagas Motorista categoria B, 1 vaga Motorista categoria D, 2 vagas Motorista de ambulância, 5 vagas Motorista de transporte escolar, 4 vagas Operador de máquinas pesadas, 4 vagas Pedreiro, 1 vaga Ensino médio Agente administrativo, 5 vagas Agente comunitário de saúde, cadastro reserva Agente de combate às endemias, 2 vagas Agente sanitário, 2 vagas Cuidador educacional, 10 vagas Fiscal de obras, 1 vaga Técnico agrícola, cadastro reserva Técnico em enfermagem, 7 vagas Técnico em controle interno, 3 vagas Técnico em radiologia, cadastro reserva Vigia, 10 vagas Ensino superior Assistente social, 2 vagas Contador, 1 vaga Coordenador escolar, 3 vagas Enfermeiro plantonista, 3 vagas Farmacêutico, 1 vaga Fonoaudiólogo, 1 vaga Médico clínico geral plantonista, 5 vagas Médico veterinário, 1 vaga Professor de educação infantil, 2 vagas Professor de ensino fundamental, anos iniciais, 5 vagas Professor com licenciatura plena em ciências biológicas e físicas, 1 vaga Professor de educação física, 1 vaga Professor de geografia, 1 vaga Professor de história, 1 vaga Professor de matemática, 2 vagas Professor de português, 3 vagas Professor de inglês, 1 vaga Professor de atendimento de educação especial, 1 vaga Psicólogo, 2 vagas Psicopedagogo, 1 vaga Terapeuta ocupacional, 1 vaga Essas foram as principais informações do concurso público da Prefeitura de Terra Nova Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal Deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo Boa sorte a todos os candidatos!